Sete! Sete! Cinco! Quatro! Eu te vi! Eu te vi! Vai! 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 Opa! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Não tem mais ninguém aqui... Só eu e esse Espino... Como vai? Olha aí! Bom dia, bom dia. Tome, tome, tome!! bom dia, bom dia. Nada aconteceu. Vamos embora. Nada aconteceu. Não tem nada a ser vista. Circulando, todo mundo circulando. O que é isso aqui? Um ceratossauro? Criatura desprezível fraca, você não me traz glória, sai de perto. Eu não quero ser seu amigo, não quero ser seu amigo. Eu sou pequeno e fraco. Eu já falei, não quero ser seu amigo porque você me segue, o que você quer comigo? Qual suas intenções? Você é fraco e desprezível. Vai lá, eu quero amizade com você. Meu Deus, por que você insiste? Eu não quero amizade com você, criatura. Frágil, você é frágil. Você continua me seguindo? É isso? Você continua me seguindo? Você continua me seguindo? Não acredito! É você! Eu não acredito! Meu Deus! Tome em rola! 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 Vamos embora! Ei, psiu! Ei, você! Eu vi o que você fez com aquele ceratossauro! Eu sei o que você fez! Eu sei! Vem cá! Vem cá! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Então, tome em rola! Tome Olá, boa noite, boa noite, está uma linda noite, não acham? Linda noite, vamos beber água aqui, um jeito de refrescar, Olá senhorita, como vai? A água está uma delícia, linda noite não? Eu acho que vai chover, hein? Vocês acham que vai chover? Linda noite, linda noite, vamos nos refrescar nesse ar noturno do ar, linda noite, vou me esconder aqui nesse cantinho para emboscar vocês, eu vou emboscar, eu vou emboscar alguém, eu vou me esconder, esconde, 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 hein? Estou escondido, estou escondido, estou escondido, 2 gigas, 2 gigas, ah, eu posso pegar esses 2 gigas, agora estou me escondendo, melhor, Eu vou me esconder no lugar onde eu possa vê-los e atacar. Vamos, vamos, posicionando, posicionando. Um Rex. Vamos esconder, vamos esconder. Vamos esconder. Vamos entrar para dentro do mato e se esconder, se esconder, se esconder. Pronto, estou escondido. Opa, o que é aquilo que eu vi ali? Eu acho que eu vi um Rex se escondendo, se escondendo no meio do mato. Aquele Rex ali, eu vi, ele está se escondendo no meio do mato. Ele está mal intencionado, aquele Rex. Ele entrou no meio do mato. Por que um Rex entrar de noite no meio do mato e ficar assim parado dentro da moita? Não tem explicação para isso. Eu vi ele fazendo isso. Eu vi. Olha aqui. Estou observando, eu vou ficar de olho nele. Vou ficar de olho nele que eu não confio em Rex que se esconde no meio da noite. Rex não pode se esconder em moita no meio da noite. Vamos lá. Vou ficar de olho em você que eu sei que você está tramando alguma coisa. Mas agora você está aprontando aí. Não sei o que que é, mas você está aprontando. Eu não sei o que o Rex está fazendo. Ele não se mexe. Ele está parado no escuro. Dentro da moita de noite. O que será que é isso? Eu não estou implicado. Eu vou espionar mais de perto. Ele não está se mexendo. De repente ele está AFK. Eu posso morder ele. Será que ele está AFK então? Eu vou me agachar. Eu vou entrar atrás dessa moita e vou surpreendê-lo. Eu vou atacar esse Rex porque ele está aprontando. Eu sei disso. Eu vou pegar. Eu vou pegar esse Rex. Olha só. Eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar dele. Ele não quer saber. Vai nada porque eu vou. Toma-me-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome- Gente, é um lindo dia, a temperatura está fantástica. Bom dia, senhor Estêvão. Como vai o senhor? Dole uma. Dole duas. E dole três. Um lindo dia. Ah, toma réu. Acho que ninguém viu isso. Vamos vazar daqui, vambora, 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 vambora. Vamos que vamos. Opa! Eu conheço você, você é aquele Rex que estava espionando no meio da noite e me matou. Isso não vai ficar assim, hein. Eu vou vingar disso! Não vai dar. Um, dois, três, quatro. Rola, 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 rola... Esse... e você é amigo dela? De novo, você. Não, 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 Terezino não, 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 não. Eu tenho 10 vezes demais, cara. Porra. Eu levei um pisão e fiquei... da cara vermelha. Ah, e não é só a gente que tá sem tag, né? Ah, não, é só a gente mesmo. Eita porra! Eita porra! Quebra a perna, Brian! Que foi que aconteceu? Vai lá, vai lá! Estou bem pisando! Quebra ele, quebra ele! Quebretou, 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 quebretou! Agora não adianta, é só você mesmo. Finaliza, finaliza. Usa esse out vivo normal aí, que meu amigo é um out. Já era, foi o primeiro, já foi o primeiro. Ah, espinha, mata ele, mata espinha! Você me quebrou, cara. O cara me quebrou, cara. Quebra a perna dele, vai, vai, vai! Bagaça ele! Morri! O que morreu? Você? Eu! Seguramento! Ó, já passei o espino! Meu Deus, eu nasci longe pra caralho! Choro, vai pulando! O que é que eu? Puxa! Como é que é? Cozin? Cozin? Vai parar para eine? Não tem... Tá bom! o o o grupo aí eu vou deitar aqui para ver se consigo recuperar a perna ah Caetano os filhos já estavam na minha boca e quebrou minha perna ah Caetano chama pro grupo aí rápido calma eu pego o Puerta querendo me matar aqui qual é o Charizard chama aí bro eu vou ter que levantar para o lado do Puerta o Puerta ta vindo grupo PEDREX o Puerta ta atrás de mim relóg relóg volta a perninha boa volta a perninha ih cara ih já era o Caetano Caetano ta acertando olha muitos Rexes oi 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 agora estão vindo aqui eu vou chegar aí bagaçando esse povo oi 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 Não é queimado. Matei o Giga, matei o Giga. Deita ai, deita ai. Matou muita coisa não. Não porque o posta ta me seguindo, o posta me focou ai. Chama cai dando pro grupo, cai dando pro grupo. Chama cai dando pro grupo, cai dando pro grupo. Aceita Caetano, aceita? Não apareceu nada. Brian, saiba o Caetano pro grupo, saiba o Caetano pro grupo. Tô com 3 gotas de sangramento, já matei um Espino e um Giga. E o Puerta ta vindo atrás. Matei agora o bichinho. Matei um bichinho agora. Matei um bichinho. E o Puerta ta me seguindo. O Puerta é perseguido. Cê mo, chamo, chamo... Onde que o Brian tá mano? Tem um Puerta seguindo lá no central. Tô sendo perseguido por um Puerta em Giga e Espino. Eu já matei um Giga e um Espino. Só que eu não posso parar por causa do Puerta. Eu tô com a perna quebrada, entendeu? Tem 3 RECs ali, velho. Acho que eu vou matar os 3, não dá não. Ah tá, aqui. Vem, vem, vem. Cheguei. Pode vir. Eles tão vindo em mim. Você não pode morrer não, senão meu grupo vai sair, velho. Aí eles não viram meu nome. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morre logo aí que eu vou te chamar pro grupo. Rap, 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 rap. Morre, 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 morre. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu. Chama Caetano, Caetano. Sinta aí Caetano. Acho que eu matei o outro REC também. Cadê o White Braille? Cadê o White Braille? Eu tenho que estar no mesmo tempo na nossa hora que tem você. Já foi um Spino, um Giga, um Shunt. Eu quase te matei. Você atrapalhou. Eu vou treinar com 3 RECs aqui. Agora. Você atrapalhou a beça. Olha aqui, aqui, aqui. Você tá com 3 RECs aqui, ó. O cara que tá mais fulido aqui. Hum, acho que é você. Morre aí, vai. Pronto. Matei um Terezino. Acabou. Vamos embora. Matei um, matei um. Eu levei um golpe dos Terezino, mano. Terezino já foi. Terezino já foi. Lá vem o Poeta me matar. E aqui, sem... Sem moda, eles não... Não, né? Não. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Ah, espera aí. Acho que ele vai fugir. Não, vou deixar o Braille lá. Vou deixar o Braille lá. Vou deixar o Braille lá. Hã? Vamos o quê? Espera o Charizard. Dá amizade. Vai. Deu amizade. Morde ele, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele. Tô esperando o Charizard. Vai lá pra prender aqui, não deve confiar em ninguém. Vai, vai, Braille. Vai, Braille. Vai, Braille. Troca. Ih, caramba, o Spin e o Faganax. Rex é um group. Matou, matou. Agora eu tenho que deitar. Ah, meu Deus. Socorro. Vou ter que deitar. Ih, rapaz, velho. Tô vendo, tô vendo o Faganax, tô vendo o Faganax, tô vendo o Spin, 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 tô vendo o Spin. E um Rex. Que Rex? Que Rex, que Rex, que Rex? Tô vendo o Rex, tô vendo esse Rex. Tô vendo esse Rex. Já era o Spin. Ah, você quer me matar, Brack? Ah, eu já vou morrer. Vou levar o Spino. Matei o Spino. Matei o Spino. Matei o Spino. Matei o Spino. Eu acho que ela tá com... Eu acho que ele tá com volta pra pegar a menina. Que? Eu só acho. Que? Matei o Rex, matei o Rex, matei o Rex, matei o Rex, matei o Rex. Matei o Rex, matei o Rex. Mejou o Rex e fiquei bem. Eu Spawnei a frente e tem um Kamara. Morde ele, morde ele, morde ele. Olha o Jota Cia dele. Agora aqui eu saulo. Tô matando Rex, 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 tô matando Rex. Cara, matei muito fácil esse Rex. Tô matando, tô matando, tô matando, tô matando o Kamara, tô matando o Kamara. Tô reto, 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 reto. Uma gotinha, uma gotinha, um gotinha. Tô reto. acertou o grupo aí, Caetano? oi, oi acertou o grupo? calma que eu to matando no Camara mas você acertou na última vez? mata aí que não chegou não bateu o resto bonito aqui não chegou também? to pobre do Camara, bicho o cara pega um Camara que não tem nem ataque o Malossauro é o negócio do tamanho do Draco o que? morreu, pronto, matei também o Muttar matei o Muttar no ar ele pulou, peguei ele no ar com a boca vou pegar a Austro e ficar gordando todo mundo em carno ah, já saiu onde a gente a gente vai se encontrar agora é claro tem uma viradinha aqui ó cadê o JP? tá 60 de 60 60 de 60 esse servidor aí esse aí? nossa esse ta bom hein pois esse aqui ta bom já valendo hein hum hum ih rapaz, me lasquei, me lasquei na boca a gente podia jogar depois um survival me lasquei pronto esse foi o Hex mais fácil que eu matei foi nada só com duas gotas de sangramento só não peguei nem três falei que eu me lasquei? ah, o preço já era ai, sai, sai tem nenhum outro não fui banito mas vê se você consegue entrar de novo acho que você entra de novo você foi quicado você foi quicado